Música Olá você que acompanha a TVDN do Jornal Diário do Nordeste Olha de quem eu tô aqui do lado, ele, José Pinteiro Que é DJ, mas está aqui no Garoto White também, né? Isso, é um prazer estar aqui mais uma vez em Fortaleza Dessa vez no Garoto White Uma honra pra mim Esse sotaquezinho é de onde? Recife Tua relação com o forró e sertanejo, né? Tu mora numa cidade que, vamos dizer, que é a terra do forró também Assim como o Fortaleza E como é que você foi bater na música eletrônica nesse cenário Tão diferente da onde você vive? É, eu sempre, sempre tive muito, gostei muito de música eletrônica Desde o início era um hobby E aí foi se profissionalizando até hoje se tornar realmente de fato um trabalho Tô lançando algumas músicas agora E realmente no Nordeste, né? Eu sou cercado por forró, sertanejo, né? Esse é o gênero predominante Mas tem muito espaço pra música eletrônica Eu tenho feito vários shows com Wesley Até com outros cantores de bandas sertanejas E a aceitação tem sido muito legal Eu tava agora em Manaus, um lugar que eu nunca achei que iria E fiz um show num estádio 45 mil pessoas E o feedback foi muito positivo Isso me deixou muito alegre Como hoje aqui, o show é de Wesley Mas o pouco da participação e contribuição que eu pude dar Eu achei muito positivo Tem diferença fazer uma playlist pra quem é desse meio do forró de sertanejo Ou pra quem vive de música eletrônica, vamos dizer, cenário de São Paulo, Rio? Tem muita diferença O playlist é extremamente diferente Cada lugar, acho que é um playlist, cada público E não existe, eu acho, o playlist perfeito ou pronto Você tem que realmente, de fato, sentir a pista, o feeling Ver o que as pessoas pedem Mas é bem diferente E assim, quando tu começou a fazer, teve um pouco de rejeição? A gente sempre escuta um pouco, né? Mas teve rejeição ou foi algo que foi mudando com o passar do tempo? Algo que hoje tá mais aceitável? Tocar junto com o... É, como eu disse, o show hoje é de Wesley, né? A maioria das pessoas, eu acho que vem aqui pra escutar, de fato, o forró Mas eu acho que isso tá, cada dia, melhorando As pessoas estão conhecendo mais a música eletrônica e gostando mais Como eu dei o exemplo agora de Manaus, semana passada Eu fiquei impressionado com a aceitação do público Realmente das pessoas dançarem e vibrarem com a música eletrônica Num show que também era a grande maioria entre forró e sertanejo Nesses dois meses aí que tu tá na Luan, né? Como é que tu vê que tua carreira já teve mudança? Tu já começou a fazer show em locais que tu não explorava antes? Teve mudança a partir do momento que tu entrou no cast aí da Luan? É, eu acho que no segmento de música eletrônica Minha agenda, acho que permanece a mesma, né? Os compromissos que eu já tinha E os parceiros que eu já tinha feito de anos na música eletrônica, elas permanecem Mas nesse cenário nacional e nesse quesito de tá me apresentando Com mais bandas de forró e sertanejo Acho que aumentou bastante, né? Ter me apresentado quase que três vezes por mês com o Erlen E isso é muito gratificante pra mim Réveillon, já tem onde? Eu acho que já sei também onde é que vai ser Réveillon tá todo dia num lugar diferente De 26 ao dia 2 Eu tô cada dia num lugar Vai ser meio corrido, mas vai ser legal Vai ficar longe de casa nesse tempo aí, então? Longe de casa Meu aniversário é dia 28, longe de casa também Mas vai ser massa Obrigado pela tua atenção e disponibilidade Espero entrevistar você outras vezes, né? Tem várias edições aí de Fest do Wesley também E outras de forró e sertanejo Obrigado pela atenção Eu que agradeço Obrigado